jeden Tag lerne ich 15 Minuten Deutsch todos os dias eu já estou traduzindo para vocês, mas não tem importância não, porque aí vocês saberiam traduzir todos os dias eu estudo alemão 15 minutos jeden Tag lerne ich 15 Minuten Deutsch todos os dias eu estudo alemão 15 minutos então, é o significado dessa frase aí e lembrando que é o seguinte faça isso todos os dias e veja a mágica acontecer pegue o método eficiente estude todos os dias 15 minutos só que durante meses e veja a mágica acontecer você vai ficar de cara o tanto que é eficiente você ter consistência consistência é mais importante do que volume diário de estudo às vezes você pensa o seguinte na verdade a gente, o ser humano, ele tem as respostas, mas ele quer complicar só que o feijão com arroz é mais eficiente do que a complicação que a gente fica tentando colocar na cabeça cara, faz o feijão com arroz bem feito para tu ver o negócio em tudo academia, dieta, aprender instrumento musical, tudo faz o feijão com arroz bem feito para tu ver o negócio estuda todo dia 15 minutos poxa, estudar 30 é melhor do que 15? é, se você continua estudando de uma forma eficiente estudar uma hora de uma forma eficiente, focada, é melhor do que 15 minutos? é, com certeza com certeza é só que 15 minutos é melhor que nada e eu coloquei 15 minutos de propósito eu coloquei 15 minutos porque você vai colocar uma desculpa se eu tivesse colocado uma hora, você diria cara, uma hora estudar por dia eu não tenho porque eu trabalho o dia inteiro chego em casa esgotada ou esgotado então depois tenho que resolver isso, aquilo, aquilo, outro quando vejo é hora de dormir sendo que se você mapear o seu dia a dia você vai ver que você tem uma hora porque você vai só basta analisar o seguinte quanto tempo eu fico no celular por dia? assim, no celular mexendo em besteira só aí você já vai saber que você tem tempo mas eu coloquei 15 minutos porque todo mundo aqui tem 15 minutos que tem 15 minutos por dia para estudar estuda 15 minutos por dia de uma forma eficiente para você ver o que é que vai acontecer depois de alguns meses parece mágica parece mágica é incrível isso é incrível, incrível, incrível